Em One Piece, o século perdido é um evento de grandiosidade em todo o mundo, 100 anos apagados da história de maneira quase que cirúrgica e em escala global. A grande questão é, que tipo de poder permite eliminar tudo e qualquer vestígio de informação com exceção de poliglifes? Bem, eu tenho uma ideia e ela tem a ver com a fruta que teve seu nome alterada e sem dúvidas é uma das maiores forças de One Piece. Quer saber mais da fruta que apagou o século perdido e pode apagar outras frutas? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu estou trazendo um vídeo para lá de legal. Uma nova variável de poderes para Luffy, exatamente. Sua Kumonomi pode ter um poder bem característico já ligado às propriedades dele. Ele pode explicar como o século perdido sumiu, foi completamente eliminado da mente das pessoas. E mais ainda, o nome alterado. Como alterar um nome desse sem perder as características? Que tipo de fruta o Luffy poderia ter que casa perfeitamente com o que o Gorosei disse? Essa é uma nova variável que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então assiste até o fim porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever no escritão que é Mangalático. Dispara o like para dar aquela força e agora com vocês todos os segredos da fruta que apagou o século perdido. Então vamos lá, pior geração. Tem havido muitas especulações sobre o despertar da fruta Gomu Gobunomi. E porque ela acabou sendo fortemente guardada pelo governo mundial há 12 anos atrás. Já discutimos diversas possibilidades de como Shanks apenas se enganou de fruta achando que era Yami Aminomi. Ou que a Gomu Gomu era fruta de Joy Boy. Tem o poder supremo ou não é nada demais. São bons pontos de reforço que podem sim levar a Gomu Gomu como sendo até mesmo a fruta renomeada pelo governo mundial. E eu queria trazer desta vez um velho pensamento com uma nova possibilidade. Primeiro de tudo, deixo uma opinião humilde aqui sobre o poder de Luffy não ser realmente a fruta Gomu Gomu no Mi. Tornando essa fruta uma zoã mítica de alguma divindade qualquer. Eu creio que isso exige um nível tão fundamental de descrença na narrativa. Que simplesmente exige que você, fã, assuma que a maior parte das evidências canônicas é falsa. Deliberadamente enganosa ou totalmente fabricada. E convenhamos, One Piece não é uma história que mente pra você dessa maneira. Pense nisso. Para que essa fruta de Luffy fosse classificada em outra categoria. Temos que desconsiderar literalmente todas as propriedades da borracha que o Luffy já exibiu. Elasticidade, imunidade, a força contundente mesmo e a eletricidade. A capacidade de inflar seu corpo como um balão. Os efeitos sonoros de borracha explicitamente escolhidos pelo autor. Cada menção da fruta no cânone, inclusive Shanks, diz bem o que essa fruta faz. O próprio Eiichiro Oda explica coisas sobre a fruta. E não se esquiva de responder perguntas em seu SBS tirando diversas dúvidas. Uma paramécia, uma fruta engraçada. E por mais que o enredo fique sério. Luffy sempre vai estar por aí se esticando e se divertindo. Eu não estou dizendo que não é possível ter uma alteração. É uma série de ficção. O autor pode fazer o que ele bem quiser. Ele já modificou inclusive algumas regras do seu mundo. Mais recente aí com a fruta de Shinobu funcionando tanto em objetos quanto em humanos. E claro, o despertar de Lau e Kid que trouxe novidades. Mas com Luffy e sua fruta estamos falando de toda a narrativa de sua jornada. Mas, bem, falando um pouquinho agora do despertar do Lau e do Kid que são um dos pilares e base para essa teoria que eu trago para vocês. Até onde sabemos sobre o despertar, a alteração do ambiente existia possibilitando novos alcances. Do Flamingo e Katakuri transformavam prédios, paredes, solo nos elementos das suas frutas. Lau e Kid ampliaram isso de forma para lá de interessante. Kid é mais simples e muito parecido com os demais. Tudo que ele toca no seu despertar ganha as propriedades de um eletro-ima. Ele pode ligar e desligar quando quiser. Pode inverter os polos e fazer com que todo metal seja atraído para uma pessoa ou local. Simplesmente genial. Afinal, fios, emote, são respectivamente objetos palpáveis. Magnetismo é um fenômeno físico de atração ou repulsão. E o ambiente não se transforma em um fenômeno, mas sim ganha sua propriedade. Já Lau é mais incrível ainda e é bem parecido com o do Kid. Sua fruta não tem um elemento, objeto, comida, propriedade ou qualquer coisa. O Rune é puramente fictício com controles além da imaginação. E ele aplica as propriedades da sua sala em sua espada. Permitindo que ela ganhe a capacidade de fazer incisões dimensionais. Onde não machuca o alvo, ignora a Raki. Mas uma vez fixada, Lau pode usar qualquer habilidade a partir dela. Fato legal aqui. A cirurgia perene que eu acreditava ser o despertar da Opio Opinomi. Ainda é a cereja do bolo. Uma habilidade suprema que pode ser usada a parte do seu despertar. E aqui chegamos onde eu queria. Uma habilidade suprema. A fruta do Luffy pode ter um poder parecido que poderia explicar muita coisa na trama. E se a fruta da borracha de Luffy literalmente puder fazer algo como apagar as coisas. Eu sei que pode soar um tanto quanto maluco. É uma teoria até antiga. Mas vocês vão ver como isso tem umas ligações legais com a trama atual. E pode até mesmo revelar o verdadeiro nome da fruta que foi apagado. Vamos lá. Gomu Gomu Nomi é baseada naquela borracha comum que estica. Aquela feita diretamente da seiva de uma seringueira com propriedades elásticas. Todos nós sabemos que Luffy e Barba Negra são personagens com os mesmos caminhos. Mas que andam em polos opostos da história. Ambos pertencem ao clã dos D. E ambos possuem muitas semelhanças. Barba Negra tem a Yami Yami Nomi que tem a capacidade de anular qualquer poder de Akuma Nomi. Se Luffy é o completo oposto dele. Então Luffy poderia ter algo assim que pode combater também qualquer Akuma Nomi. Sabemos que dentre muitas propriedades da borracha. Uma delas é utilizá-la como um apagador. Outras características também da borracha é absorver ondas de choque. Sem Haki é o que Luffy faz lá no início da série com qualquer soco. Com exceção do Garp e da Nami. E mesmo tiros. Ele absorve esses ataques. Mas sabemos que atualmente todos os grandes figurões do Novo Mundo tem Haki. Então imagine Luffy tendo um ataque sendo lançado em sua direção. E ele absorvendo isso como se fosse nada. Muito semelhante a Yami Yami Nomi. Que também anula qualquer poder lançado ao seu usuário. Bom, alguns quadros atuais da luta de Luffy e Kaido. Eu acabo memorizando por parecer destacado e estranho demais. Quase de uma forma de prenúncio. E eu acho que sim, vimos um pequeno prenúncio de um poder maior. Que pode inclusive apagar as coisas. Capítulo 1002. Luffy suporta o ataque de respiração de fogo de Kaido. E Kaido fica surpreso que além dos ataques de raio. Luffy também pode receber ataques de fogo para surpresa de Kaido. E a nossa, Luffy saiu ileso desse ataque. Alegando que era sua determinação que o protegia. Uma cena curiosa e bem diferente de tudo que já vimos. Apenas com Haki. Luffy deveria sim ter levado danos consideráveis. E talvez aqui seja o seu poder realmente apagando o dano recebido. E como despertar do Luffy poderia ser legal e diferente do que já vimos. Bom, ele tornar solo ou paredes em borracha. Convenhamos, não é nada surpreendente. Mas e se com seus poderes ele concedesse a capacidade de apagar determinados pontos? Não seria a primeira vez que uma Paramécia ganha habilidades estranhas. Quase que humorísticas. Lembremos de Califa. Literalmente limpando as pessoas com a sua fruta do sabão. Ou mesmo do Flamingo utilizando os fios em todos os tipos de contextos de tricotagem. Formas bem literais dos usos ao qual as frutas são nomeadas. Uma borracha estica, mas uma borracha também apaga. Mais ainda, quando aquecida por chamas, se torna vulcanizada. Transformando ela em algo insanamente resistente. Então, se assumirmos isso, a Gomu Gomu no Mi pode ser uma das, senão a única Akuma no Mi existente. Que poderia efetivamente apagar outras habilidades de frutas. Um poder supremo como a Ope Ope no Mi e sua cirurgia perene. De uma maneira bastante típica, Oda levaria os usos da borracha no mundo real ao extremo. E assim tornaria Luffy o único outro usuário de Akuma no Mi. Que pode realmente enfrentar Barba Negra e seus poderes de anulação. Essencialmente, nivelando o campo de batalha entre eles. Também seria muito legal ter os dois em sua batalha climática. Reduzidos a simplesmente lutar com Punho Zeraki. Sem que as habilidades um do outro desempenhassem um papel tão importante. Ok, mas o que isso tem a ver com a fruta ter outro nome ou século perdido? Vamos lá. Todas essas ideias partem de presumirmos que a fruta é importante de alguma forma. Um dos maiores mistérios da série é, obviamente, o século perdido, apagado da história. Mas existe um mistério maior ainda nesse período. Que tipo de poder pode apagar literalmente 100 anos da história? Quando os D esqueceram o significado do seu nome. Vejam, é uma letra abreviada e nenhum membro dessa família ao longo de 800 anos. Geração por geração sabe o que ela significa. A informação foi apagada também. O único poder que já vimos de remoção de memórias é a fruta de pudim. Porém, estamos falando aqui de um evento em escala global. Que apagou tudo e qualquer informação sobre isso. E indo pra esse ponto eu começo a acreditar que a fruta do Luffy é a fruta lendária que o governo mundial acabou renomeando. Porque o despertar do Luffy, ou o poder supremo da fruta, permitirá que ele apague as coisas da realidade. Então seria possível que um usuário desperto da Gomu Gomu no Mi, alguém do passado, tenha apagado 100 anos da história da realidade e isto pode ser a habilidade final da Gomu Gomu no Mi. Assim como a Opie Opie no Mi tem a sua operação de imortalidade, como sua habilidade final, Luffy teria um poder bem parecido. Devido a essa habilidade final da fruta, o governo mundial obviamente mudou o seu nome e a manteve fechada a sete chaves. Quando mais tarde acabou sendo roubada por Shanks o Ruivo. O verdadeiro nome da Gomu Gomu no Mi pode ser Kexi Gomu, traduzido como borracha de apagar. Adicionando o Kexi de apagar ao nome, podemos achar a razão pela qual os Gorosei tem medo do verdadeiro poder da fruta. Que é apagar o que foi escrito. Também conhecido como a história. E isso pode acabar com todos os privilégios abusivos dos nobres mundiais e daqueles acima deles. Então se o verdadeiro nome da fruta for Kexi Gomu, Kexi Gomu no Mi, a fruta da borracha de apagar. Ainda significaria que Luffy mantém todas as suas características e habilidades relacionadas a elasticidade. Mas também ganha o poder uma vez despertado para apagar certas coisas. Isto explicaria porque o governo está tão interessado na fruta e porque é tão perigoso. Porque o governo ou alguém uma vez utilizou a fruta para apagar tudo o que aconteceu no século perdido. Sobrando apenas os indestrutíveis poneglyphes que não podem ser afetados pelos poderes de Akuma no Mi. Um ponto bem legal disso é que na conversa do Gorosei sobre a Akuma no Mi que acabou tendo seu nome alterado. Tem umas implicações para lá de interessantes quando olhamos o original japonês. No original temos a fala. Bem, porque o governo deliberadamente deu outro nome a essa fruta do diabo. Eles estavam escondendo o verdadeiro nome da fruta foi para apagar o nome da fruta da história, não foi? As palavras usadas, mohitotsu, que significa apenas mais uma. Eles não estão dizendo aqui que o nome que o governo mundial deu no passado é único. Apenas que eles dão um segundo nome a essa fruta. E nesse momento eles usam também o verbo quezu, de apagar. Inclusive essa é a mesma palavra que os cinco anciões utilizaram quando perguntaram a Ainsama qual luz eles deveriam apagar da história. É apenas uma palavra, obviamente, mas que quando retirada do nome original da sua fruta muda completamente o contexto de uso da sua compreensão. Gomu é ligada a elasticidade. Kexi, Gomu, permite apagar as coisas. E o Gorosei se referindo a uma fruta que teve seu nome alterado para ser apagada é algo notável. Esse pode ser o poder supremo de Luffy. Difícil de se usar e com alguns custos altos como a cirurgia Pereira. Se Oda seguir para essa linha, já sabemos o que apagou a história e por que o governo estava tão interessado nessa fruta. Se lembrem, a Cipnine de Robilute perdeu as plantas de uma arma ancestral e hoje foram promovidos. Huzhu perdeu uma fruta engraçada e foi condenado à morte. Isto manteria tudo o que sabemos de Luffy, sem ginásticas mentais, para uma nova forma transformando a Gomu em Kexi Gomu e fazendo os usos literais que toda borracha pode fazer. Se esticar e, claro, apagar. E é isso meus amigos, eu não sei se o Oda vai para esse caminho, mas é um pensamento para lá de curioso. Uma fruta que teve o seu nome apagado, literalmente retirado a palavra apagar de Gomu. Kexi Gomu, a borracha de apagar. Imaginem como o Luffy usaria esses poderes. E olha só, não é tão difícil o Oda seguir para esse caminho não. Afinal, a fruta da borracha casa perfeitamente com o que ele pode vir a fazer. Ele está quebrando algumas regras, modificando e ampliando muito as coisas que conhecemos sobre o seu mundo. Então, guardem aí que Kexi Gomu pode ser o verdadeiro nome da fruta do Luffy. Curtiu esse vídeo? Deixa um like para eu saber. Meus amigos, até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.